Olá, mães! Meu nome é Sayonara Mena e eu falo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional e meus filhos, meu neto e as escolas que adotamos estão na rede mundial de oração. Temos um pequeno grupo de oração e como é importante esse pequeno grupo de oração. É onde nós nos fortalecemos para estarmos orando pelos nossos filhos, pelos professores, pelos alunos e pelas escolas. E a ênfase bíblica de hoje está baseada em Provérbio, capítulo 1, verso 2 e 3, que diz assim, Para que os professores busquem a palavra de Deus e tenham sabedoria e inteligência para terem uma vida justa e reta. Mães, quando nós oramos pelos nossos professores, as nossas orações são como muros de proteção, guardando a vida deles, pedindo ao Senhor para que possam abençoá-lo com toda sorte de sabedoria. De entendimento e discernimento para serem distribuídos aos nossos filhos e os alunos das escolas. Vamos orar? Senhor, neste dia, nós entregamos mais uma vez os professores, as escolas, os alunos em Tuas mãos, porque reconhecemos o Teu poder e a Tua majestade e a Tua grandiosidade. Ah, Senhor, guarda esses professores, Senhor, livra-os, Senhor. Dá-lhes o discernimento e entendimento que eles precisam para a sua vida diária, mas principalmente para a sua vida, Senhor, dentro das escolas. Oramos nesta hora, no nome poderoso de Jesus. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. E você, já orou pelo seu filho hoje? Tchau!